Olá! Hoje eu vou falar sobre cinco motivos, cinco porquês que você deve escolher Cape Town como destino para o seu intercâmbio. Então, se você já deu uma olhadinha em Cape Town, mas não sabe ainda o porquê fazer intercâmbio lá, ou se você não tem a menor ideia de onde fazer o seu intercâmbio, hoje eu separei cinco porquês do porquê você deve escolher Cape Town. E o primeiro deles é o custo de vida, então o custo de vida é bem inferior a países tipo Estados Unidos ou Canadá. A moeda é super desvalorizada, principalmente comparada ao dólar ou ao euro. Hoje existem algumas casas de câmbio que é possível encontrar o REND, que é a moeda oficial deles. Se não, se você não tem na sua cidade ou próxima, você pode levar em dólar e ficar muito rico com a troca de moedas ali. Segundo motivo que eu acho que é bem especial é o trabalho voluntário. Então, Cape Town te possibilita essa experiência, essa experiência que vai tocar o seu coração, uma experiência diferenciada, é uma experiência que possivelmente vai mudar a sua vida. Então, se você quer estudar e ter essa experiência diferenciada, se você procura ajudar a comunidade, se você quer fazer esse tipo de trabalho social, Cape Town com certeza é o destino ideal para isso. São inúmeras as opções. Fala com a gente que a gente manda o catálogo, as escolas que trabalham, que fazem todo esse link entre o estudante e a ONG que está precisando de alguém. Então, o que mais? Turismo e os passeios. Então, Cape Town é bem isso que está aqui na foto. Então, se você é como eu, curte uma atividade outdoor, curte um passeio diferente, Cape Town é o destino. Então, tem muita trilha. Tem o safari, que é super conhecido. Não posso deixar de falar de safari. O que mais que tem? Tem praia para ver. Então, é uma cidade... É uma giga cidade que está tomada por muita atividade ao ar livre para se fazer. Clima. Então, também já é o quarto motivo. O clima é bem parecido com o Brasil. Então, se você pode viajar só em dezembro, janeiro, queria ir para o Canadá, mas vai estar muito frio, Cape Town é uma melhor opção. Se não me engano, a gente está no mesmo trópico, assim que fala. Então, a gente... A nossa situação é igualzinha. Então, dezembro e janeiro vai ser a outra temporada. Vai estar calorzão. Vai estar ótimo para passear. E vai estar cheio. A cidade vai estar cheia de turista. Acho que o ponto mais importante para a gente é o visto. Então, brasileiro tem essa facilidade. Não precisa de visto por até 90 dias. Então, você pode estudar em Cape Town por até 90 dias sem precisar de visto. E isso é incrível. Principalmente para você que vai sair de férias rápido, vai sair de férias e não estava planejando fazer um intercâmbio. Não tem tempo para lidar com burocracia de visto. Cape Town é uma opção bacana. Então, é isso. Esses são os motivos e são poucos ainda. Se você procurar Cape Town, eu tenho certeza que você vai se encantar. Tem muita vinícola... Tem algumas vinícolas para visitar. Além dos safários. Então, tem muita atividade para fazer. Um mês é assim... É corrido para fazer tudo que tem para ver. E é isso as dicas de hoje. Cape Town é uma cidade que está rodeada por cultura e história. Então, além de todas as atividades, tem muito disso ligado à cidade, à história do país. Enfim. E acho que é isso, pessoal. Espero que vocês vão para Cape Town. Embarquem logo nessa jornada. E se estiver falando com um dos nossos consultores, peça para ele te oferecer opções de Cape Town. Se não, entre em contato com a gente pelo site, pelo nosso site aqui em cima. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.